Música Dificilmente capital e trabalho vão deixar de depender um do outro. Da mesma maneira, apesar dessa simbiose, eles nunca serão amigos, pois haverá sempre conflito de interesses. A categoria dos metalúrgicos ficou um tanto estigmatizada por causa das lutas por direitos e salários durante a ditadura militar, nos anos 1960, 70 e 80. Barbudos, um tanto mal encarados, eles mostraram ao país que direitos trabalhistas são sagrados. As empresas precisam existir, mas os trabalhadores têm de viver com dignidade. Ao conversar com metalúrgicos dos diversos setores, a gente constata uma evolução enorme nas relações entre capital e trabalho nas últimas décadas. Lutadores, eles e elas continuam sendo. Mal encarados, nem tanto. São mulheres e homens que se entregam ao trabalho com dedicação, mesmo com os diversos percalços que vivem. A sede de vida e realização pessoal dessa gente metalúrgica movimenta 4% do produto interno bruto brasileiro. O que eles querem? Trabalhar e viver com dignidade. Dar condições para minha filha fazer uma faculdade, dar uma preparação para ela, ter um futuro tranquilo, saber, olha, tenho minha casa, tenho meu apartamento, meu carro, ter condições de ter uma aposentadoria segura. Tenho dois filhos e quando eu não estou trabalhando, o meu melhor prazer é estar com a minha família. E a gente trabalha de três horários, né? É o horário de 7 às 15, 15 às 23 e 23 às 7. Então é bastante corrido, que aí tem que dar conta da responsabilidade aqui do trabalho e a responsabilidade em casa, né? Eu levanto seis horas, vou correr, volto umas oito horas, aí minha filha já acordou, aí ficamos lá assistindo televisão até às 11 horas, dou banho nela, arrumo ela para a escola, dou almoço, coloco ela na van. Logo após eu almoço, arrumo e venho trabalhar. Eu acordo quatro horas da manhã. Venho para cá, trabalho até às três, chego em casa às quatro e meia, e aí é a rotina, vou parar às dez e meia da noite. Minha filha levanta junto comigo, meu filho, e a gente prepara, e ela já vem preparar, a gente prepara o café, toma um café juntinho, né? E nesse café a gente procura conversar, o meu filho vai para a escolinha, né? Eu já prometi para todo dia buscar na escolinha. Eu tenho três filhos, né? Que eu consigo dar as coisas para ele, tudo, através daqui, né? A prova da dedicação dos metalúrgicos está estampada no rosto de cada um quando fazemos uma pergunta básica, o que sente ao ver o resultado de seu trabalho? Quando você está andando na rua e vê o Fiesta Hatch passando, você pensa o quê? Isso aí fui eu que fiz. A gente fica feliz, né? Orgulhoso de saber que tem uma participação, né? Em montar essas máquinas. Não é um orgulho para mim, saber que aquela máquina linda, que todo mundo, né? Usa para trabalhar, fazer a roleta, tem um pouquinho de mim ali. É um pedacinho de mim na máquina, né? O meu suor na máquina. Foi eu que fiz, foi eu que montei. A gente consegue identificar o ônibus que a gente fez, tudo. É legal. Você fica com vontade de contar para os outros? Eu falo para minha mãe, né? É uma emoção, a gente vê o nosso produto pronto, voando, é muito bacana. O avião que vocês estão voando aí, tem meu dedo lá, tem minha mão lá. Eu brinco com os meninos, com os funcionários. Você pega o parafuso, o que você quiser, aonde tiver, e eu falo para você quantos tem na máquina e aonde que coloca. Eu me sinto muito feliz quando eu vejo alguém com a motocicleta da marca Honda, porque eu tenho certeza que a gente construiu um sonho para aquele usuário. Eu mostrei aquela moto. Meu trabalho está lá, ele pode ser pequeno ou grande, ele está lá dentro. Você se lembra? A mesa de parto, o leito hospitalar, o carrinho do bebê, a carteira escolar, o carro, o ônibus, o trem, o avião, a agulha de injeção, a escada rolante, o elevador. Todos esses produtos e uma infinidade de outros, contendo metais, foram transformados em utensílios, por máquinas, ferramentas e gente. Gente lutadora, transformadora, batalhadora, trabalhadora. Gente metalúrgica. É gratificante saber que eu estou aqui no Brasil, tem gente na Europa, tem gente lá na Ásia, o mundo todo usando o produto, passando a minha mão. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL